Caso violação sexual no violência baseia-ba-gênero continua resista-as, também o tribunal aplica castigo toda a argüedosira. Rússia, fula-janeiro, toa-abril, tinané. Diz sempre resista caso violação sexual sanulo resenrito. No caso violação baseia-ba-gênero, atos idarito nulo resenrito. Diretora executiva programa monitorização sistema judicial, Ana Paula Marçal, relata. Entidade roto tem que tal atenção sério. Onde combate crime, violação sexual, o violação baseia-ba-gênero e a nação, também o caso hirak afeta-ba-feto no labaric fetosira. Atau de handep, ilha fulantolo, os janeiro, toa-iha, abril, nene, e que imagina-tão idarito. Feta o labaric na parte enquanto não é risco nela. Deputada bancada PLP, Maria Angelina Sarmento, avalia catac. Caso violação sexual. No caso violação baseia-ba-gênero continua resista-as. Tamba tribunal aplica pena nebetodamba argüedosira. Abuso sexual, violência sexual, não é violência doméstica. Não é violência doméstica, não é crime. Violência sexual, não é crime. E crime não é crime público. Pena não é que a gente tem que ver. E pena suspensão, não é? Deputada Nemos exige-ba-entidade irrelevante Sira. Atau continua a abelar informação no foo-educação cívica-ba-cidadão Sira. No Nebele, reduz caso violação sexual. No caso violação baseia-ba-gênero e a Timor-Leste. João Aníbal, Agostino Neno, ba-RTT Ali. Hi, telespectadores atu-hetan informação no Actuais no Factuais. Que talua inscreva? No hanenhan buta un notificação ou de fó comentário no Faietutan. Bamele, selo.